Eu mando a parede Ohieee 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 E fique ler Agora é só pra te lar Estamos em festa, yo Vamos juntos comemorar Agora é só pra dançar Mexa essa cintura Vamos juntos comemorar Ninguém fica fora Seja lá do cedro Seja lá do norte Seja lá do esconde Qua que é o iné Puyo tá chinanyana Chinanyana, chinanyana Qua que é o iné Puyo tá chinanyana Chinanyana, chinanyana Qua que é o iné Seja lá do cedro Seja lá do cedro Uchini sama senge Seja lá do iné Seja lá do cedro Seja lá do cedro Seja lá do cedro Seja lá do norte Seja lá do sul Qua que é o iné Puyo tá chinanyana Tchau, tchau. 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 Tchau.